Oi, eu sou Lucas Santos, estudante de Física da UNB, e vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho de Iniciação Científica. A pesquisa foi feita sobre a orientação da professora Vanessa Carvalho de Andrade, e o título As simetrias de NETER nas teorias da gravitação F de RT. O objetivo aqui é estudar algumas teorias alternativas à relatividade geral e quais as consequências da aplicação de um método matemático relativo às simetrias de NETER nessas teorias alternativas. Mas o que isso quer dizer? Então, o objetivo da teoria da relatividade geral de Einstein é estudar a interação gravitacional. Porém, ela ainda possui algumas limitações, de forma que nós nos perguntamos, como a gente pode superá-las? Bem, uma maneira de tentar fazer isso é modificar, ou então generalizar de alguma forma, a relatividade geral. E aí que surgem, então, as chamadas teorias alternativas à relatividade geral. Mas como são feitas essas generalizações? Bem, na relatividade geral, as equações de campo podem ser obtidas a partir da aplicação da Lagrangiana de Einstein-Hilbert nas equações de Ayle Lagrange. Algumas teorias alternativas operam justamente generalizando essa Lagrangiana. Eu vou mostrar alguns exemplos estudados para vocês. Alguns exemplos estudados para vocês. Bem, no início do nosso processo de pesquisa, nós estudamos algum desses modelos alternativos, e um deles foi o formalismo F de R, que generaliza a Lagrangiana de Einstein-Hilbert, substituindo-a por uma função não linear do escalar de curvatura R, de forma que as equações de campo que surgem são mais gerais. Como exemplo, eu trouxe o caso em que há a adição de um termo quadrático à Lagrangiana de Einstein-Hilbert, e que gera essa equação aqui embaixo, que foi calculada durante o processo de pesquisa e que pode ser conferida na literatura existente na área. O interessante dessa equação aqui, por exemplo, é que ela generaliza, de fato, a equação da relatividade geral, mas que recupera a equação de Einstein quando o α é igual a zero. Então, a gente consegue recuperar a descrição que a relatividade geral já nos fornece. Uma aplicação interessante dessas teorias F de R é, por exemplo, na cosmologia, em modelos cosmológicos que tentam explicar a inflação do universo sem recorrer à matéria escura. Ou melhor, sem recorrer à energia escura. Outro tipo de modelo estudado foram as chamadas teorias F de T, que generalizam a Lagrangiana com uma função não linear do escalar de torção T. Nesse caso, a gente tem as equações de campo com essa cara aqui, mostrada na equação 6. E o interessante é que a gente consegue, de novo, recuperar as equações de campo de Einstein, mas também ter descrições distintas em casos de interesse, como campos extremos em tentativas de quantização. Bom, o interessante é que a gente recupera, em ambos casos, a descrição da relatividade geral, mas a gente tem uma descrição distinta em casos de interesse. Um caminho futuro interessante para a pesquisa é justamente tentar estabelecer uma conexão entre as F de R e as F de T. Bom, mas aqui no escopo do nosso projeto de pesquisa, nós seguimos estudando, então, depois de ver essas teorias alternativas e algumas outras, o método matemático relativo às simetrias de Netter. Por que é que acontece? Essas teorias F de R e F de T podem ser selecionadas arbitrariamente, dependendo do problema que nós estudamos. Mas existe um método matemático que generaliza o processo de escolher essas equações de campo e de encontrar soluções olhando para as simetrias no problema. Esse método é o método das simetrias de Netter. A teoria de Netter nos diz que, para cada quantidade conservada no sistema físico, a gente vai ter uma simetria correspondente. Então, aplicando esse método que encontra quantidades conservadas, a gente pode encontrar essas simetrias e, consequentemente, surgem vínculos que restringem a dinâmica do problema. Assim, a gente pega um problema que, a princípio, é mais geral e encontra um problema com a dinâmica reduzida, que tem significado físico expresso pelas simetrias. Uma condição que deve ser satisfeita é que a derivada de Li em relação ao gerador da transformação da Lagrangiana deve ser nulo. Isso basicamente nos diz que, relacionando e aplicando o gerador de alguma forma na Lagrangiana, a gente vai ter um resultado igual a zero. Isso vai indicar uma grandeza conservada, daí uma simetria, e surgem os vínculos que restringem a dinâmica do problema. Algumas vantagens de usar esse método que nós observamos é que a gente, além de ter uma motivação física para encontrar essas equações de campo, consegue ver um critério geral para selecionar modelos físicos e, além disso, escolhendo valores exatos para os parâmetros que a gente tem, a gente consegue encontrar soluções exatas para esses problemas. Bem, era essa apresentação que eu gostaria de fazer a vocês. Eu aqui mostro, então, a bibliografia que eu usei para montar essa apresentação e gostaria de finalizar agradecendo ao PROIC pela realização do edictal e à FAP-DF pelo fornecimento de bolsa.